Obrigado, meu amigo. Então, antes de mais nada, uma boa noite para todos que nos acompanham de todas as partes do Brasil, aí de ICO, mas já vi aqui pelos comentários, temos amigos aí de várias partes que estão conosco, que temos uma noite proveitosa de muitas reflexões, de muita inspiração para todos nós, que os nossos corações estejam conectados e assim vibrando no clima do amor, da fraternidade, que o Evangelho de Jesus nos traz, que a gente possa sentir a presença amiga do Mestre, assim como dos benfeitores que em seu nome atuam junto de nós, para que nos fortaleçamos nessa convivência, nessa intimidade que vamos estabelecendo com o mundo espiritual e, principalmente, com Jesus, na medida em que o seu Evangelho vai se tornando, de fato, nosso guia, o nosso roteiro de cada dia. Para mim, é uma imensa alegria, a oportunidade, uma honra também, de poder estar aqui hoje, ainda que virtualmente, participando dos trabalhos do Grupo Espírita Viana de Carvalho, da cidade de ICO, pela qual nós, embora não a tenhamos visitado ainda, já nutrimos um profundo carinho, em especial por conta de um ilustre filho seu, aquele que aí nasceu e que desenvolveu um trabalho primoroso, de extremo valor em nossa Seara Espírita. Aquele que, inclusive, é o patrono da casa, Viana de Carvalho, que tivemos a oportunidade de conhecer mais profundamente, a partir de uma biografia que lemos há alguns anos, um presente que recebemos do querido amigo Luciano Klein, o próprio autor da obra, presidente da Federação Espírita do Estado do Será, que escreveu a obra Viana de Carvalho, o Tribuno de Corpo. Uma biografia que, praticamente, comentava com o Samuel aqui antes de começarmos, ali, quase que no voo de volta. Estava em Fortaleza, atendendo alguns compromissos doutrinários, recebi este grato presente e fiquei tão encantado, tão inspirado pela leitura, pela vida que fui descobrindo de Viana de Carvalho, que praticamente esgotei. Se o voo demorasse um pouquinho mais, teria concluído a leitura, porque, naturalmente, já conhecia o personagem, especialmente devido às psicografias, através de Divaldo Pereira Franco, mas não havia mergulhado ainda mais a fundo na vida desse grande tarefeiro, sobretudo desse grande semeador, uma alma dedicada, de muito empenho, com uma capacidade de levar a palavra divina do Evangelho e do Consolador a, sim, singulares. Então, pra mim, de certo modo, é uma honra, é até um exercício de gratidão estarmos aqui juntos, refletindo, né, e falando, tendo a oportunidade de partilhar aí o trabalho do Grupo Espírita Viana de Carvalho, que ele siga inspirando a vocês, a todos que fazem parte da casa, na tarefa, na seara, e também a todos nós, que esses exemplos, né, de vidas tão dedicadas e tão entregues ao Consolador possam fazer vibrar as nossas fibras mais íntimas, para que estejamos cada vez mais dispostos a mais nos doar na causa do Evangelho e do Consolador. Então, que ele e que o Mestre possam nos abençoar e inspirar a todos para que as nossas reflexões sejam proveitosas. E, como temática, nós selecionamos justamente uma reflexão dele próprio, que também escreveu por meio da psicografia de Francisco Cândido Xavier, nós temos algumas mensagens dele pelo Chico, né, temos uma no livro Comandos do Amor, capítulo de número um, que é justamente a que tomaremos como referência para a nossa reflexão de hoje, temos uma mensagem muito bonita de sua autoria sobre a esperança, no livro Falando a Terra, se não estou enganado, temos também uma mensagem sua, nesse caso de psicofonia, que está registrada no livro Registros Imortais, que tem muita similitude, inclusive, essa mensagem com a mensagem do livro Comandos do Amor, e alguns outros pequenos aforismos ali, por meio da psicografia do Chico. Então, ele também deixou esse alegado por meio do Chico, e é a partir de uma mensagem dele, então, que nós vamos seguir aqui o nosso caminho reflexivo, uma vez, que é uma mensagem muito bela, que nos projeta novamente a mente e ao coração, a figura inesquecível, a figura incomparável de nosso mestre, Jesus. Mas, para tanto, antes de adentrarmos propriamente a mensagem, voltemos no tempo, identificando algumas características do contexto que marcou ou que definiu ali a vinda de Jesus, o momento em que ele resolve vir ter conosco, qual era o contexto que ele encontrou. E aí, a gente percebe que, no próprio caso do Império Romano, que até então vinha desenvolvendo as suas conquistas, alcançava ali o seu apogeu, nós temos como que um hiato interessante, pouco tempo ali antes da vinda do mestre à terra, do início da sua encarnação, do início da sua tarefa, por meio da sua encarnação. Os historiadores, analisando a história, analisando aquele período do tempo, têm até uma certa dificuldade de entender aquilo que parecia ser um oásis em meio ao deserto, uma vez que, sendo o Império Romano tão belicoso nos seus tempos áureos, passou por um período relativamente longo ali, de um desenvolvimento, assim, tão significativo, das artes, da cultura, das construções, das edificações, de modo geral, e, impressionantemente, um período com uma relativa paz na história daquele povo, daquela civilização, que foi sempre marcada de tantas lutas, de tantos conflitos. Então, os estudiosos têm até certa dificuldade de entender o porquê disso, naturalmente, quando se observa de um ponto de vista puramente material. E é o que Humberto de Campos, então, vem explicar em auxílio a nós outros, também, a historiografia terrena, analisada do ponto de vista apenas material, vem ele com os recursos da historiografia espiritual do orto, como o fez também o próprio Emmanuel, no seu livro A Caminho da Luz, buscando mostrar-nos esses ascendentes espirituais da evolução e da história da humanidade. Como a nos lembrar que a evolução não se opera somente no cenário daquilo que os sentidos podem captar, não somente no cenário alcançado pelos nossos olhos físicos, pelas nossas percepções fisiológicas ou materiais. A evolução é um grande processo, é um grande empreendimento que se opera concomitantemente nos dois planos da vida. Por isso, a outra obra de André Luiz se intitulada justamente Evolução em Dois Mundos, a nos dizer implicitamente que não conseguiremos entender todos os meandros, as nuances, os processos da evolução da humanidade, analisando isso apenas da perspectiva material. Porque há todo um bastidor espiritual que é, em verdade, a causa de tudo. As grandes deliberações, a grande coordenação de todo o processo que vemos na Terra se dá, em verdade, no mundo espiritual. Aqui operamos, realizamos, todos nós, dentro de uma faixa limitada de livre-arbítrio, mas a grande coordenação, o governo espiritual do org e esses ascendentes que são as causas primárias do desenvolvimento da humanidade, tudo isso se encontra no mundo espiritual, aqui na Terra, como aprendemos com o Espiritismo, sob a tutela do Cristo. Então, há como entender a evolução e mesmo a história da humanidade sem considerar esses aspectos, estes ascendentes. Daí o esforço de Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, de André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, e aqui, parcialmente, do Humberto de Campos, no capítulo um do livro Boa Nova. Esta, que é uma obra magnífica, que nos traz muito dos bastidores do próprio Evangelho, em termos espirituais, inclusive, ajudando-nos a compor um quadro ainda mais amplo, ainda mais belo do que foi o advento da Boa Nova para o mundo. E, neste capítulo um, justamente, o abre-alas da obra, Humberto de Campos se propõe justamente a falar sobre esse período interessante na história do Império Romano, aquele que foi conhecido como o período de Augusto, a época mais augusta de Roma, a Era de Ouro ali de Roma, mais ou menos do ano vinte e sete, se não me engano, ele inicia o seu reinado no ano vinte e sete antes de Cristo e vai depois até o ano quatorze depois de Cristo, portanto, um reinado império de mais de quarenta anos e que foi marcado, como já mencionamos, por grandes desenvolvimentos, sobretudo no campo das artes, das edificações, do embelezamento de Roma, dos seus desenvolvimentos materiais, tecnológicos, aquedutos, estradas, a integração entre o Império e um tempo marcado também por mais paz, por mais equilíbrio, digamos assim, naquele universo tão marcado por lutas e guerras daquele período, daqueles tempos da humanidade terrestre. Então, é dessa época, por exemplo, a atuação ou as contribuições de um Ovidio, de um Virgílio, de um Horácio, de um Salúcio, de um Mecenas e outros tantos nomes que foram aí esses grandes representantes do Império Romano, ali estiveram atuantes durante esse período, durante essa era de Augusto. Lembra que Humberto Campos, inclusive, os versos de Horácio que eram bem descritivos desse momento áudio do Império Romano. Horácio que dirá ó sol fecundo que com teu carro brilhante abres e festes o dia sempre novo e sempre igual que nunca se possas ver algo maior do que Roma. Então, eram aqueles corações, aquelas coletividades ali cantando a glória que enxergavam naquele reinado. mas, claro, um reinado ainda muito baseado apenas nas conquistas materiais, apenas nos brilhos efêmeros, mas que passava por esse momento de mais estabilidade. E há aí, claro, um ascendente espiritual para isso. Não era só por conta da governança de Augusto, né, Otávio. Ele teve, sim, um papel importante, fez ali algumas patrocinou de certo modo, coordenou alguns avanços, alguns desenvolvimentos importantes, mas tinha também as suas fragilidades, as suas debilidades, inclusive, organicamente, né, em termos de saúde, passava ele por muitas dificuldades, mas o que eles, os que lá viviam a época e muitos dos historiadores não alcançam, não vislumbram, é que, em verdade, o mundo espiritual se preparava para algo muito maior, para algo muito mais glorioso do que o Império Romano no auge dos seus esplendores. Estava sendo preparado no mundo espiritual o advento do Evangelho, da Boa Nova. O próprio mestre, portanto, com as suas legiões, com as esferas espirituais mais elevadas que o acompanhavam, se aproximavam da Terra, preparando a sua encarnação, bem como a de outros Espíritos que viriam secundá-lo na grande tarefa de consolidar na Terra as bases, os fundamentos do Evangelho Redentor. Então, imaginando que aquilo se tratasse, né, apenas dos esplendores daquele Império e da sua capacidade de organização, muitos dos que estavam encarnados, então, não imaginavam que ali estava por começar em desdobramento, na verdade, é um processo mais antigo que havia começado antes, né? Jesus prepara a sua vinda com muitos outros missionários em todos os tempos, em todas as culturas, criando, de certo modo, um terreno mais propício, mas ali estava para começar algo muito mais grandioso, um império que se expandiria muito além no tempo e no espaço do que jamais outro império conseguiu alcançar ou mesmo vislumbrar. Aquilo que ele disse ao senador romano por Brulentros haveria de fato de se cumprir, embora o orgulho do senador àquele tempo não o permitisse compreender isso ou mesmo acreditar nisso. Quando eles têm aquele encontro marcante às margens do Tiberias, que está narrado no livro Há dois mil anos, ele, em determinado momento, está de joelhos perante o mestre, contra a sua vontade, digamos, mas é que a ascendência moral de Jesus era tal que quando percebeu, quando deu por si, estava de joelhos, emocionado diante da presença daquele ser. Jesus, então, lhe traz algumas orientações, alguns puxões de orelha, digamos, e em determinado momento, ele se revolta em seu orgulho e pensa consigo sem verbalizar. Mas quem é este mísero Galileu para falar assim comigo? Um senador de Roma, que sabe ele das grandezas, né, do império, então ele visualiza na sua mente a grandeza de Roma, a cidade eterna, com as suas sete colinhas, os seus mármores preciosos, as suas construções magníficas, o seu ouro, o seu esplendor, ele pensa em tudo aquilo e então o Cristo de Deus, vislumbrando aquele pensamento, disse, todas as grandezas do seu império são cinzas, bem misermas, são bem pobres, um dia serão pó, um dia serão ruína e ele duvidava daquilo, porque não concebia algo maior do que aquilo, não concebia outra forma de poder ou de grandeza do que aquilo que havia conhecido em Roma, é que Jesus ali inaugurava para a terra um novo paradigma, uma nova lógica diferente, completamente diferente daquela que o mundo conhecia até então, que era a lógica dos conquistadores, dos impérios, dos poderes do mundo, dos esplendores e brilhos da matéria, Jesus vinha nos trazer uma mudança completa, visceral, acerca desses conceitos, poder, glória, grandeza, posses, império, reinado ou realeza, ele havia de renovar tudo isso com a singeleza tão grande, tão magnífica de sua vida e de sua mensagem. Por isso, aquele tempo pacífico na Roma belicosa é que o mundo espiritual já se fazia mais próximo às esferas, os espíritos mais adiantados e com isso, com a simples presença, sobretudo, a do próprio Cristo que se aproximava mais da terra preparando a sua encarnação, essa simples presença já pacificava os corações, já induzia os corações a mais paz, a menos diatribes, a menos conflitos. Algo similar nós sentimos na época do Natal, por exemplo, quando mais mentes e corações voltam-se para Jesus, parece que o clima até fica mais ameno, o clima espiritual da terra. Imaginemos, portanto, naqueles tempos em que Jesus e falanges suas se aproximavam para a implantação do Evangelho. Por isso, Humberto de Campos dirá no capítulo um do livro Boa Nova, é que os historiadores ainda não perceberam na chamada época de Augusto, o século do Evangelho ou da Boa Nova. Esqueceram-se de que o nobre Otávio, né, Augusto, era homem também e não conseguiram saber que no seu reinado, a esfera do Cristo se aproximava da terra, numa vibração profunda de amor e de beleza. Acercavam-se de Roma e do mundo não mais espíritos belicosos como Alexandre ou Aníbal, porém outros que se vestiriam dos andragios dos pescadores para servirem de base indestrutível aos eternos ensinos do Cordeiro. Emergiam nos fluidos do planeta os que preparariam a vinda do Senhor e os que se transformariam em seguidores humildes e imortais dos seus passos divinos. É por essa razão que o ascendente místico da era de Augusto se traduzia na paz e no júbilo do povo que instintivamente se sentia no linear de uma transformação celestial. Imaginemos, meus amigos, se a simples presença ou aproximação desses seres e da figura do Cristo da Terra teve esse poder de pacificação, imaginemos quando a ele ou a eles ofertarmos o nosso coração pra que de fato tenham em nós um canal do amor do bem e da fraternidade. Quando não mais visitantes apenas forem estes espíritos mas moradores porque morando agora no amor que testemunharam também em nós. Quando Jesus não for simplesmente um peregrino de passagem pela terra, um hóspede, mas enfim um morador porque haverá de encontrar então lares, um lar em cada coração. Essa é a meta para todos nós. Trazê-lo ao mundo novamente. Esta seria mais propriamente a ideia da segunda vinda do Cristo, da parousia, como é o termo grego utilizado no evangelho. Não uma vinda física propriamente, mas antes de mais nada a presença viva de Jesus nos corações que a ele então se entregar. E aí diz, concluindo aqui um trechinho, Humberto de Campos, ia chegar à terra o sublime emissário. Sua lição de verdade, de luz, ia espalhar-se pelo mundo inteiro como chuva de bênçãos magníficas e confortadoras. A humanidade vivia então o século da Boa Nova. Era a festa do noivado a que Jesus se referiu no seu ensinamento e morredor. Então, olha que bonito, né, gente? Quando a gente consegue compreender a história da terra, essa condução misericordiosa de nossos destinos com uma perspectiva mais ampla, porque se nos detemos apenas na historiografia material da terra, nos horizontes estreitos das percepções humanas aqui apenas, falta-nos muitas vezes a força de seguir, a esperança a nos alimentar, porque os horizontes parecem sempre muito cercados de sombras, no passado, no futuro, mesmo o presente, mas quando se projeta em espírito vislumbrando essa condução amorosa do Cristo e dos seus, o horizonte se enche de luz, mesmo o passado marcado por tantas lutas, tropeços e quedas morais, traz consigo também a sua luz, a luz da experiência, do aprendizado sobre o que não mais fazer e o presente se enche também de luz, a luz da oportunidade que nos é conferida de realizar, de ofertar a Jesus o nosso coração para que dele faça então morada e a sua presença possa se radiar ao mundo e aos corações sequiosos de paz. Era sobretudo essa a mensagem, o contraponto que ele vinha apresentar. Para um mundo que até então conhecia reis poderosos, impérios grandiosos, mas sanguinolentos, mantidos à base das armas, da violência, da opressão, vinha ele falar de um novo reinado, de um novo império, de uma nova realeza, sustentada pelas forças do coração e por isso mesmo invencível, por isso mesmo indestrutível, porque todos os impérios e imperadores passaram ou passarão. Os poderosos, triunfantes, muitas vezes desajustados, distanciados da lei divina, um dia estarão nos livros de história e como espíritos seguirão acolher a armargosa sementeira que fizeram para si mesmos. Agora, tem um império que ao longo dos séculos só tem crescido e este é o império do amor, o império de Jesus nos corações. Por isso, Viana de Carvalho nos traz essa belíssima mensagem no livro, não por acaso, Comandos do Amor, capítulo de número um, intitulada Ante o Príncipe da Paz. porque até então não faltaram, não faltavam príncipes na Terra, em todas as latitudes e longitudes, mas a imensa maioria deles, senão a totalidade, ainda muito marcados pelo egoísmo, pelo orgulho a se converter tantas vezes, de tantas formas, em violência, tirania, opressão. É certo que alguns, muitos deles, trouxeram alguns progressos materiais, alguns desenvolvimentos, mas também à custa da lágrima ou das lágrimas, das dores de muitos. Naturalmente, dores que eles próprios depois tiveram de facear como espíritos em jornada também em aprendizado perante a lei divina. Mas em Jesus tudo é diferente. Em Jesus os paradigmas se renovam por completo. As armas agora são outras. Também o poder. A forma de exercer o poder. Como ele mesmo disse aos discípulos mais de uma vez no evangelho, sabeis que os príncipes dos gentios exercem domínio sobre eles e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vós, isto é, os meus seguidores, os discípulos deste reino, os tarefeiros deste império, entre vós não será assim. entre vós quem quiser ser o maior será o menor e servo de todos. Por isso ele também disse, eu entre vós sou como aquele que serve. Imaginemos só amigos e amigas se nas nações em nossos lares nos âmbitos administrativos sejam da política sejam de empresas de instituições se imperasse esse princípio se fosse esse princípio que balizasse a ação dos corações e das criaturas quão renovado não estaria o mundo quão renovados não estariam os lares e as famílias se nos regêssemos por esses valores. Eu entre vós sou como aquele que serve. É isso que Jesus vinha a fazer. Mudar na base todo o fundamento da nossa atuação humana desde o âmbito dos indivíduos aos administradores às coletividades fornecendo-nos agora esses fundamentos para a construção da nova humanidade que tanto ansiamos e que só então poderá lograr a paz a justiça os fundamentos da caridade da humildade do espírito de serviço de renúncia de sacrifício de doação. por isso ele diz no título da mensagem ante o príncipe da paz e comenta antes dele numerosos conquistadores passaram em nome da paz na terra porque por incrível que pareça muitos desses que semearam por incrível que pareça muitos desses que semearam muito sangue muitas lágrimas em suas conquistas as faziam em nome da paz em nome do progresso diziam-se magnânimos diziam-se assim virtuosos porque apesar da luta apesar do sangue traziam consigo a estabilidade o equilíbrio na forma daquela paz mentirosa aquela paz como está em evangelhos espiritistas do mar morto aparentemente tranquilo e pacífico mas que esconde em seu fundo a podridão porque era a paz do silêncio opressor era a paz da violência assim institucionalizada da violência estabelecida mas muitas vezes não declarada formalmente a exclusão de tantos para que outros pudessem usufruir mais paz mais estabilidade mais benesses e mais bem-estar então incrivelmente muitas vezes a bandeira era da paz como no próprio caso do império romano principal bandeira do império romano era a Pax Romana chegavam eles com seus carros de guerra com seus legionários e as suas legiões prometendo a Pax Romana desde que sobre as condições estabelecidas pelo império e pelo imperador então uma paz digamos assim falseada uma paz mascarada não a legítima e perene paz sobre a qual Jesus então falaria por isso ele mesmo chega a dizer no evangelho a minha paz vos deixo a minha paz vos dou mas não vou lá dou como o mundo a dar ali ele faz um contraponto a Pax Romana que era essa baseada apenas no bem-estar material que para se manter se construia digamos sobre os ombros de muitos para que alguns tivessem mais bem-estar e mais paz é certo que alguns progressos materiais surgiam os aquedutos as estradas o correio a interligação as trocas mas isso não satisfazia os corações sobretudo em especial daqueles mais excluídos e mais marginalizados estes conheciam a face mais sombria menos amena e acolhedora dessa dita Pax Romana mas Jesus então fala de uma outra paz não como o mundo prometia não como a bandeira de Roma mas uma paz que mesmo em meio às lutas mesmo em meio àquela condição de opressão de humilhações poderia ser conquistada pelos seus seguidores e assim foi a tal ponto que impressionaram que deixaram espantados romanos judeus os primeiros cristãos com a sua paz e a sua serenidade em meio às mais atrozes perseguições e humilhações paz essa que um dia impressionou aquele chamado Saulo mais tarde Paulo o apóstolo o impressionou a paz a irradiar do olhar de um Estevão ali vilipendiado condenado a morte mas com absoluta serenidade a irradiar do seu olhar do seu ser da sua própria face ou da sua fisionomia e assim outros tantos que ele foi conhecendo em suas perseguições insanas até o ponto em que finalmente desperto para o evangelho pôde compreender que aquela era uma paz diversa e por isso ele era de fato o príncipe da paz porque não propunha uma paz ao preço de tantas lágrimas de tanto sangue ou uma paz falsa comprada com as ilusões e satisfações imediatas na anestesia do ser e do espírito mas aquela sobretudo edificada portas adentro do coração que fiel à lei divina entrega-se aos testemunhos aos sacrifícios alegre por poder servir por poder contribuir de fato com o progresso real da humanidade para muito além do progresso simplesmente material o progresso dos valores o progresso dos horizontes dos anseios da humanidade terrestre que foi a principal contribuição dos mártires triunfando sobre o próprio império romano sem armas sem poderes sem influências do mundo a não ser a força do Cristo operando em seus corações então é algo diverso que o mundo não havia visto até então e não viu desde então ainda estamos em busca de implantar essa paz que ele nos prometeu que ele nos legou mas que cabe a cada um de nós construir para que então um dia ela se estabeleça também no mundo e disso temos a certeza esse dia há de chegar e estamos a trabalhar a laborar por ele por isso continua aqui Viana de Carvalho Ramessé II adorado como um deus marcou o pináculo da civilização egípcia derrotando hititas e sírios mas deixou no próprio rastro o pranto com que as viúvas e os órfãos lhe amaldiçoaram a vida Sardanapalo o protetor das artes saqueou Tebas e guerreou a Babilônia sequioso de chacina entretanto assediado em Nínive precipitou-se infeliz com todos os seus tesouros numa fogueira extensa Dario I o grande rei da Pérsia ampliou o seu império espalhando ruínas todavia retirou-se do mundo numa torrente de intriga e ódio Alexandre Magno o condutor dos macedônios senhoriou vários povos à custa de sangue contudo expirou ainda jovem legando vasto espólio a cupidez de seus generais Aníbal o famoso cartagineso humilhou espanhóis e gauleses cruzando os Alpes para vencer o exército romano mas em seguida a largas exibições de autoridade roído de amargura e desconfiança desertou da própria luta através do suicídio poderíamos aqui ainda numerar outros tantos como o próprio Júlio César que teve ali o fim de sua encarnação traído pelo próprio Brutus todos desfilaram usando opressão e rapina guerrilheiros e mercenários azorragues e lanças carros e catapultas veneno e punhal acreditando-se missionários do progresso e da concórdia da unificação e da cultura quando mais não eram que tiranos da evolução enfeitados de pedrarias e sedentos de sangue então a ilusão que enseguecia esses corações até porque não havia então um outro paradigma do que fosse a realeza bem exercida ou exercida conforme a lei divina do que fosse o uso legítimo do poder não apenas em bases de poder humano mas do poder espiritual o único capaz de mover multidões no sentido do progresso real o poder que nasce do amor a ascendência que vibra do espírito iluminado e consciente perante as leis do criador o supremo senhor de tudo ele porém Jesus o príncipe da paz que nasceram na manjedoura passou entre os homens sem distintivos e sem palácios sem ouro e sem legiões poucas cenas pelo menos para mim para o meu coração são tão belas na história da humanidade do quanto aquela cena do pequenino Jesus na estrevaria junto da singeleza e da simplicidade de seu pai de sua mãe dos animais que porventura lhe tivessem dos pastores que chegam depois avisados pelos anjos dos magos enfim é uma cena que se grava no psiquismo da humanidade a falar da grandeza deste rei que na simplicidade na humildade tinha os fundamentos dessa grandeza por isso não foi apagado por isso seu império não foi derruído porque assentou em bases diversas desde o princípio desde o primeiro ato seu na terra enquanto outros reis nasceram em berços dourados ou desde muito cedo buscaram essas conquistas em tramas as mais diversas né buscaram essas posições ele vem naquele clima de absoluto anonimato ao princípio numa estrela apagada mas que haveria de brilhar para os séculos incontáveis do porvir seu reinado foi a revelação do amor entre os simples então quando imperadores e impérios contavam soldados legiões investiam em armas em novos instrumentos de guerra ele foi buscar os seus tarefeiros as suas legiões os seus exércitos entre os simples que não tinham outra arma senão o coração a boa vontade a disposição até o sacrifício e com isso com esse grupo com esse material pode ele triunfar sobre o mais poderoso império que a humanidade já havia visto até então e vem ele triunfando sobre um outro império ainda maior que é o império do egoísmo e do orgulho nos corações por meio do da simplicidade e do amor suas armas foram em todos os dias a bondade e o perdão seu diadema foi a coroa de espinhos me faz lembrar uma mensagem de Emmanuel no livro caminho verdade e vida capítulo noventa e seis quando ele fala daquela cena em que Jesus é coroado coroa de espinhos a veste púrpura e o cetro uma cana a figura de cetro então um profundo sarcasmo ali um escarne já que ele era rei entre aspas e ele então Emmanuel comenta aos tempos de Jesus quando ele veio trazer a boa nova ao mundo os romanos coroavam-se com rosas com flores no entanto recebeu ele a coroa de espinhos como é dizer que os seus seguidores na terra contarão por muito tempo ainda com distintivos de outra natureza não as flores fáceis do prazer do favoritismo da ilusão mas os espinhos da luta dos aguilhões de melhoria do trabalho e do sacrifício incessantes que depois se converterão em flores numa coroa luminosa de quem vence a si mesmo ao passo que as coroas douradas e repletas de pedras especiosas rolaram ao pó de onde um dia vieram assim como os imperadores ali deixaram os seus títulos o seu prestígio para voltarem no ciclo das reencarnações em imensas lutas de reparação então a coroa de Jesus o diadema do Cristo é de outra natureza assim como dos cristãos seu salário foi a morte afrontosa entre malfeitores por insígnia de poder ofertou-se-lhe uma cana a guisa de cetro e por trono de realeza teve a cruz de sacrifício que converteu na espada do mal a ensarilhar-se para sempre no alto de um monte como a dizer-nos que apenas no esquecimento voluntário das exigências de nosso eu pelo engrandecimento constante do bem de todos é que poderemos atingir a sendo do luminoso reino de Deus então até na morte a lição em morrendo na cruz a representar para nós uma espada ensarilhada devidamente fincada no solo como a dizer que com Jesus a nossa guerra com os outros o império da violência em nossas vidas tem finalmente um fim a espada ensarilhada para ser convertida agora no bom combate interior a uma espada fincada em nós mesmos porque a luta há de se processar não mais fora na violência na imposição mas antes dentro de nós então até a derradeira lição Jesus nos falando da paz morrendo numa espada simbolicamente ensarilhada a cruz de cabeça para baixo ali representando uma espada como Emmanuel também comentará e ele então conclui é por isso que vou ouvir dos quase vinte séculos ao recordar-lhe a suprema renúncia saudamos-lo em profunda reverência ainda hoje ave Cristo os que aspiram vencer a treva e a animalidade em si mesmos a favor da verdadeira paz sobre a terra te glorificam e te saudam outrora os gladiadores prestes a morrer no circo das lutas e dos combates voltavam-se a César e diziam ave César os que vão morrer hoje te glorificam e saúdam mas nós os cristãos os discípulos assim como aqueles mártires de outrora sabemos que viveremos para sempre e que não há sentido na vida senão glorificá-la expressando Cristo em nós trabalhando profundamente para que a paz do mestre da boa nova resplandeça em nossas vidas por isso dizemos repetimos embora ainda em busca como os outros cristãos os primeiros mártires diziam ave Cristo os que viverão para sempre e os que desejam ser artífices da paz do mundo da sua paz te glorificam e te saúdo nestes tempos tumultuosos portanto em que a violência ainda encontra espaço brechas em tantos corações que possamos nós ser com Jesus os legítimos pacificadores que ele nos pediu fôssemos bem-aventurados os pacificadores ave Cristo o príncipe da paz que Jesus nos abençoe a todos a todos paz e bem